Olá, boa tarde. Eu sou Fernanda Moreira, membro do grupo G.A.L.I.M., grupo de estudos em aquisição da linguagem, coordenado pela professora doutora Alessandra Del Rey. Nós estamos muito animados com a proposta de trazer um bate-papo sobre as questões relacionadas à linguagem e a nossa mediadora é a Rosângela Nogarini Hilário, né? A Rosângela é pedagoga, doutora em linguística e língua portuguesa e pós-doutora em educação e saúde. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Oi, Fê. Oi, pessoal. Que prazer ver todo mundo por aqui. Não ver, né? Mas interagir com o pessoal por aqui. É isso aí. E nós vamos bater um papo com a Roseli. A Roseli Vasconcelos, fonoaudióloga, especialista em aquisição da linguagem e patologias da linguagem, doutora em linguística e estudos da linguagem, e pós-graduada em linguística e língua portuguesa. Seja muito bem-vinda, Roseli. Obrigada. Olá a todos. Tô corrigindo um pouquinho. Pós-doutorado em linguística e língua portuguesa. Ah, tá. O que que eu disse, Roseli? Pós-graduada. É uma pós-graduação, né? É. O pessoal tá aqui já acompanhando. A gente vai acompanhar aí os comentários, se houver alguma pergunta. E tô aqui ansiosa pra ouvir vocês, meninas. Obrigado, Fer. Bom, primeiramente eu queria apresentar um pouco o que que é o GELIN. Então, a Isa entrou. Isa. O grupo de estudos em aquisição de linguagem da Unesp é um grupo de pesquisadores, de pesquisadoras e pesquisadores, que se interessam pela linguagem da criança, se interessam por... A Suzy também entrou. Oi, Suzy. Se interessam por descobrir, desvendar um pouquinho desse mistério da aquisição de linguagem. Então, nós propomos pesquisas. A nossa proposta é observar como a criança adquire linguagem, tanto a linguagem oral da criança pequena, quanto linguagem escrita, argumentação, bilinguismo. Enfim, são muitos os temas. E a Roseli faz parte do grupo, né, Roseli? Sim. Nossa fonoaudióloga do grupo, linguista. Sim. E todas nós, assim, em algum momento da vida, a gente tanto esteve dentro da pesquisa, quanto dentro da... botando o pé ali no chão, né, das clínicas, das escolas, enfim. Então, a ideia é justamente trazer um pouquinho essa relação entre aquilo que se estuda, né, a pesquisa científica e aquilo que se vê ali no chão da clínica, no chão da escola, né, ou então como pais, aquilo que a gente observa na linguagem das crianças, e fazer sair um pouco dos muros da faculdade, da universidade, e fazer esse diálogo, esse intercâmbio com pessoas que possam ter interesse, pais, professores, educadores, terapeutas, enfim, quem se interessar por linguagem da criança. Essa é a nossa primeira live. A gente espera que vocês tenham muitas perguntas, né, façam aí os seus questionamentos, interajam. E a gente preparou aqui um roteiro, mas a gente vai fugir dele quando precisar, né, Rô? Claro. Vamos fugir dele sempre que precisar. Para as pessoas poderem participar, que é o que a gente espera mesmo, né? É, o interesse é bater um papo mesmo, é conversar um pouquinho. Vamos falar tanto sobre questões de pesquisa, quanto questões que envolvem a linguagem de forma geral, né? Pensar em aquisição de linguagem é pensar em linguagem de forma geral, né? E a patologia nos ajuda a pensar também sobre a linguagem de forma geral, né, Roseli? Bastante, bastante, né? Bom, antes de começar a falar sobre problemas de fala e de linguagem, acho que seria interessante, Roseli, você explicar um pouco o que a gente pode considerar como normal nesse processo de aquisição de linguagem. É, para falar mesmo sobre patologias, a gente precisa compreender o normal, né, essa normalidade para poder compreender o que é patológico, né, o que sai dessa, do esperado, como é que é assim, né? Então, a gente pode dizer que a criança adquire linguagem, nas diferentes línguas, esse é um processo que é mais ou menos universal, é universal, né? Mas, ao mesmo tempo, de outro lado, é um processo totalmente singular, né? Então, cada criança entra na linguagem de uma forma, né? E a criança, ela começa a já estar exposta à linguagem, vamos dizer assim, desde dentro lá do, né, na idade, no tempo gestacional, porque a cóclea está pronta na 21ª semana de nascimento, que é o órgão da audição, então a criança pode ouvir aquilo que acontece no ambiente, ainda que seja pelo meio líquido, né? O som vai se propagar lá dentro, no meio líquido, então ela não vai conseguir detectar o som bonitinho e tudo mais, mas ela ouve a voz da mãe com uma intensidade um pouquinho maior do que as outras vozes, as músicas e tudo mais, então isso se destaca, né, para ela. Então ela já vai receber os contornos da linguagem, né, da linguagem dela, do idioma dela, né, desde que ela está lá no útero, e isso vai ser muito importante para a aquisição da linguagem depois. Você diz principalmente os sons e o ritmo, né, Rô? O ritmo, o ritmo, a melodia, sobretudo a melodia da língua... A música da língua. A musicalidade, exatamente, é o que ela vai estar recebendo de forma bastante importante quando ela ainda está no útero. E aí quando a criança nasce, a mãe, né, ou a pessoa que vai dar esse cuidado maternante, vai significar a criança, né, vai significar tudo que a criança faz como se ela tivesse vontade e intenção, né? Então é muito importante que isso aconteça, porque o adulto, ele tem uma coisa que a gente chama de injunção à interpretação, né? Então ele vai interpretar tudo que a criança faz como linguagem mesmo e como intenção, mesmo que a criança, lógico, quando ela nasce ela ainda não tem, né, essa intenção, essa vontade de nada, né? Vai demorar um pouco para isso acontecer. Então a criança, ela vai primeiro expulsar alguns sons que são mais vegetativos, que tem a ver com o choro, né, o soluço, o arroto, é isso que ela vai fazer nos primeiros meses e depois muito choro, né? E aí um pouco mais tarde... Algumas mais, outras menos. É, algumas mais boazinhas, outras mais agitadas, né? Mas ela vai, lá por volta dos seis aos nove meses, né, ela vai começar o balbucio. Antes do balbucio, ela já vai começar a produzir alguns sons, né, diálicos, alguns sons que são, por exemplo, articulados aqui, mas são mais visíveis para ela, né? Então o A, o I, o U são as primeiras vogais e depois ela vai conseguir articular os sons bilabiais, por exemplo, B, P, M, né? E daí, como eu estava falando aí entre os seis e os nove meses, ela já vai conseguir esse balbucio. são a repetição de sílabas, né? Então ela vai falar Má, 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 bá, 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 bá. E aí isso aí vai ser interpretado já muitas vezes como linguagem, né? Ah, falando mamãe, falando papai. É, isso que eu ia te perguntar. É daí que vem a ideia de que a criança começa falando mamãe e papai, né? Isso, porque esses são os sons universais que são produzidos primeiro em todas as línguas, né? Então essa ideia de que Ah, falou mamãe, falou papai com nove meses, quer dizer, entre seis e nove meses, né? Está muito cedo ainda. Mas ela está fazendo todo um ensaio, vamos dizer assim, o ritmo e o perfil dos sons, das vogais, das consoantes. Ela está ensaiando só tudo isso, né? Ainda não tem sentido. Então ela vai depender muito da interpretação do outro, né? Principalmente da mãe, da interpretação do adulto para que ela tenha falado, né? E aí por volta mais ou menos de dez meses, ela já está fazendo aqueles gestos sociais, né? Está treinando palminha para o primeiro ano de vida, está dando tchau. E com onze meses ela consegue apontar. Então ela aponta objetos, muitas vezes acompanhados já de alguma missão, né? E aí por volta dos doze meses ela vai começar a falar as primeiras palavras. Doze meses? Primeiro ela vai, mais ou menos, né? Começa aí, e ela vai primeiro usar muito gesto associado com o som, né? Às vezes vem um gesto com o som e aí a mãe consegue interpretar como pedido, como alguma coisa, então a mãe vai sempre significando tudo isso e aí a criança vai conseguindo avançar nesse processo, né? Dessa forma. O gesto, por exemplo, ele muitas vezes antecipa a produção, o surgimento da palavra, né? Então ele vem antes da palavra, ele antecipa uma palavra e aí assim vai aumentando então o vocabulário da criança. Por volta mais ou menos de um ano e meio, a gente diz que, os linguistas, né? Dizem que a criança vai ter uma explosão do vocabulário. Então aí começa a aumentar as palavras. Cada dia a criança vai falar um número, assim, grande até, né? Vão aumentando dia a dia. A gente pode ver que as palavras vão aumentando até que ela, por volta dos dois anos, mais ou menos, ela consegue narrar, começar a contar alguma coisa. Então aí a mãe vai falar assim, ah, conta pra vovó onde a gente foi, onde a gente foi ontem, quem você encontrou, né? E, obviamente, a criança vai precisar de muita participação da mãe, do adulto, nesse processo de começar a contar, né? Das narrativas. Porque aí a mãe vai poder situar, né? Outra pessoa em relação ao tempo, em relação ao espaço, em relação ao tempo verbal até, né? Porque a criança ainda não domina tudo isso. O adulto vai fazendo os ajustes, né, Roseli? Acho que é uma parceria aí entre adulto e criança que vai propondo reformulações, vai fazendo ajustes, e daí a criança vai entrando nesse jogo, é isso? É isso. Na verdade, a aquisição de linguagem, ela é um jogo de linguagem sobre linguagem. Então, e como é que ele se dá? Como é que a aquisição de linguagem se dá? Ela se dá, sobretudo, no diálogo. O diálogo é que vai mover, né, toda essa aquisição da linguagem pela criança. Por quê? Quando a mãe fala, o que a mãe fala tem um efeito sobre a criança. E aí a criança vai responder. Essa resposta provoca também um efeito na mãe. E assim a gente vai tendo o caminhar desse diálogo, né? E com essas interpretações que a mãe vai oferecendo a fala da criança, ela vai se movimentando, né? A língua vai se movimentando nela, vamos dizer assim. E aí essa aquisição vai se dando. Roseli, então por volta dos dois anos, então a criança já está falando de tudo, né? Já está construindo enunciados, frases mais completas, falando no passado, produzindo, sei lá, morfema de plural, que é o que eu estudo, que eu mais vejo. Já é esperado, né? Já é esperado. A ideia é que até dois anos a criança adquira essa linguagem, consiga já produzir esses enunciados mais completos. Seria isso? Sim, seria isso. E é importante dizer, né, que a questão da linguagem é muito importante porque a gente diz, né? Só o homem, a gente não, o Chomsky, né? Ele vai dizer que a linguagem é uma capacidade inata, ou seja, a gente já nasce com ela, a gente nasce nela, né? E aí ela diferencia o homem dos animais. Então, os animais têm linguagem, mas os animais, eles não conseguem, eles conseguem aprender e conseguem imitar. Mas eles não conseguem fazer o que nós, humanos, fazemos, que é simbolizar. Simbolizar. O simbólico é a coisa do faz de conta, né? A gente consegue representar, a gente consegue falar de algo que não está presente, a gente consegue criar, imaginar, inventar por meio da linguagem, coisas que os outros animais não conseguem. E a linguagem permite, então, que se planeje, que se reflita sobre, que se avalie, coisas que realmente só o humano tem. E a criança vai entrando nisso a partir desse jogo com o adulto, então. Bom, a gente vê, então, que esse diálogo com o adulto é super importante. É condição, né? É condição para ver a linguagem, para a criança conseguir caminhar no processo de aquisição da linguagem. Sem o diálogo, não é possível. E uma coisa, eu acho que é importante da gente falar também, a gente falou aqui que até os dois anos a criança já é para estar fazendo esses enunciados completos. mas isso não quer dizer que ela não vai ter, por exemplo, algum problema para pronunciar algum som. É esperado, aos dois anos que a criança tenha, por exemplo, algum problema para pronunciar algum som? A criança com dois anos ainda não adquiriu vários sons da língua, né? E ela também, ela vai adquirindo conforme... Tanto o sistema nervoso central, né? O comando aqui geral vai se amadurecendo, né? E aí ele vai poder, uma vez amadurecido, vamos dizer assim, ele vai poder coordenar toda essa parte motora oral, que é lábio, língua, bochecha, inclusive toda a parte respiratória, né? Uma limitação de afragma, toda essa coordenação do ar que vem, passa pelas cordas vocais, o som é produzido ali na altura das cordas vocais e depois vem para o aparelho fonador, né? Para a cavidade oral, onde vão ser produzidos os sons, né? Os sons da língua. Mas esse é um processo que é longo e que deve estar terminado aos cinco anos, de acordo com a literatura. Então, aos cinco anos, a criança deve poder falar todos os sons da língua, né? Os processos, os sons, os processos fonológicos, todos, a aquisição desses sons todos, mais ou menos com quatro anos já está quase estabelecido, aí com os cinco anos vão ser as últimas aquisições. Então, a gente vai ter, quer dizer, vai terminar, né? Com esses últimos sons, os sons, por exemplo, do ure, que é um som muito refinado, né? Então, ele é um tapinha lá na papila, né? No céu da boca, que vem na parte da frente. Então, depende de uma maturação aí, né? Do refinamento, são movimentos refinados. E depois também os grupos consonantais. Então, o grupo R, grupo L, tipo, prato, blusa. São os sons que, às vezes, a criança, ela entra na escola, começa a falar, antes de começar a aprender a ler e escrever, ainda está meio patinando aí nesses sons, né? Por quê? Porque são as últimas aquisições. Mas os pais devem ficar preocupados aí, por exemplo, se aos quatro anos, a criança ainda tem algum problema, por exemplo, para falar, esses sons mais complicados, isso deve causar uma preocupação nos pais, ou não? Como deve ser... Não, ainda não. ...essa gestão pelos pais? Porque eu vejo muitos pais, inclusive preocupados... Crianças de três anos e meio, quatro... Às vezes, comparam. Ah, porque o meu filho já falava, sei lá, liquidificador, o tamanho da palavra. Ou então, já falava professora. E agora, meu outro filho não fala? Ou então, o sobrinho não fala? O que você tem a dizer sobre esse tipo de comparação, essas coisas entre crianças? Ou então, essa angústia dos pais de querer saber se o filho está no processo certo? Três anos, três anos e meio, quatro anos, precisa se preocupar? Olha, então, são coisas aí que são diferentes. Então, a gente tem a questão da fala. A gente estava falando sobre os sons. A gente estava falando sobre essa face aí da linguagem, que é a fala. Então, isso é uma questão. Então, eu digo que, vamos dizer, o quadro cronológico, as aquisições dos sons devem estar prontas em cinco anos. Mas, se a gente for falar sobre linguagem, que linguagem é alguma coisa que é mais do que fala? Linguagem é essa capacidade que a gente estava falando antes, capacidade humana. E ela, assim, a fala, ela nada mais é do que a materialização dessa linguagem. É a forma de essa linguagem poder ser expressada, ser expressa. Então, a fala é uma modalidade, é uma forma de expressão da linguagem. Então, existem outras formas de expressão. Mas, a gente pode ir caminhando no papo e falar um pouco mais sobre isso. Isso não quer dizer que crianças, por exemplo, que não falam estão fora da linguagem, não tem linguagem. Elas podem falar de outras maneiras. Por exemplo, o surdo pode falar através dos sinais, dos sinais manuais. Isso é linguagem. Ele tem uma língua, a língua de sinais. Ele fala por meio desses sinais manuais. Outras pessoas, por exemplo, não conseguem falar por outros problemas, problemas motores. Então, eu estava falando sobre o comando do cérebro. Quando esse comando é complicado, é problemático, no que diz respeito à parte motora da fala, de produção da fala, de organização, de sequenciação. Então, a gente vai ter, muitas vezes, crianças que têm muita dificuldade de falar por causa desse motor e até vão precisar de algum outro tipo de comunicação. elas vão poder, por exemplo, falar a partir de símbolos, símbolos gráficos visuais. Essa é a comunicação alternativa, que é uma área na fonoaudiologia que tem crescendo bastante. Eu já estou nela desde os primórdios. É uma área que me fascina muito. e, então, essa fala pode ser expressa por meio desses símbolos, no caso dessas crianças que têm esse comprometimento. Ou seja, crianças que não falam, muitas vezes, elas estão na linguagem. Então, não sei se eu consegui ser clara nessa distinção aí entre fala e linguagem. Acho que a principal coisa a se pensar é que tem um caminho, um percurso que a gente pode chamar de normal. Ao mesmo tempo, as crianças têm tempos, ritmos diferentes. Então, uma produz esses sons mais complexos, digamos, difíceis de produzir mais cedo, outras mais tarde. Mas, de forma geral, esses ritmos não devem ser confundidos com patologia. Não. E outra coisa, acho que eu não concluí, você me perguntou, então, sobre as questões de linguagem. Então, por exemplo, há algumas crianças que, independentemente da questão do som, elas atrasam na aquisição da linguagem. Então, crianças que, por exemplo, por volta dos dois anos não estão falando ainda. Essas crianças, elas são chamadas, são ditas, falantes tardios na literatura. Algumas delas, vamos dizer, 50% mais ou menos delas, vai passar por esse processo como a criança normal, vai chegar lá, vai percorrer os mesmos passos e vai chegar lá no fim, numa boa, um pouquinho mais para frente. Outras não. Outras vão precisar, realmente, de um atendimento fonoaudiológico, procurar ajuda de um fonoaudiólogo, porque vão ter problemas aí, vão ter questões na linguagem. Então, os problemas na fala são chamados, são os pensivos de desvios fonológicos, essas trocas, essas omissões, essas distorções de sons que a criança produz. e esses outros problemas, eles são problemas de linguagem. Então, se uma criança, por exemplo, com dois, três anos não fala, então vai ser importante se procurar ajuda para poder se avaliar por que não está acontecendo essa fala. Por exemplo, eu não falei, quando falei sobre a acessão, mas uma criança com nove meses, ela já atende a chamada do nome, do nome dela. Então, entre nove e doze meses, se espera que a criança, quando é chamada, se volte, né, para atender, vamos dizer assim, esse chamado. Então, se essa criança, ela não atende esse chamado, ela pode estar tendo algum problema, ela pode estar tendo problema sensorial, então ela não escuta bem, né, ou ela pode ter um problema aí que é de linguagem e comunicação, quer dizer, essa criança não interage, muitas vezes, essa criança não olha os outros, ela não responde, né, ela não corresponde à brincadeira, à repetição de som, todo aquele jogo que é feito entre a criança e a mãe, né, então tudo isso deve ser levado em consideração e os pais precisam sim buscar uma ajuda nessa situação, né. Roseli, então, na verdade, às vezes a gente vê os pais ou os educadores preocupados com a produção, mas na verdade a luzinha tem que acender com relação à compreensão. Sim, antes, muito antes, muito antes, porque uma criança que não interage, uma criança que mostra que ela não compreende, eu falei que lá, bem mais atrás, a criança já está fazendo tchau, já está interagindo, está dando aquele sorrisinho, está apontando o que ela quer, se a criança não faz nada disso, né, e também não emite os primeiros sons, é algo que chama-se precisa despertar a atenção dos pais, porque tem uma coisa que é muito importante, para a gente desconfiar um pouco dessa coisa de que quando é que meu filho vai precisar de ajuda, assim como o Chomsky lá falou que a gente tem a linguagem ela é inata, ela é universal, a gente tem uma capacidade, todo falante da língua tem uma capacidade de distinguir o que é, vamos dizer, aceito, aceitável, e o que não é, então tem aquilo que a gente acha numa criança que é bonitinho, né, ai que bonitinho, que engraçado, ai que graça como ela está falando, né, e outra coisa é estranhar o que a criança fala, né, então quando, por exemplo, os pais, até o vizinho, né, ele estranha o que a criança diz, tem falas que são esquisitas, que são fora de lugar, que não combinam, por exemplo, com a idade cronológica daquela criança, então é uma criança, por exemplo, se você só ouvir a voz dela, uma gravação, por exemplo, uma criança que está batata, batata, né, e ela tem sete anos, depois você fica sabendo que ela tem sete anos, nossa, né, quer dizer, aquela fala não combina com aquele corpo, não combina com aquele sujeito, então isso chama muito a atenção e chama a atenção de todo mundo, não é só do fonoaudiólogo, né, e precisa sim, esses pais precisam ser ouvidos, né, muito importante que eles procurem o atendimento, não só que, por exemplo, o médico ou a escola queira esse atendimento, né, a mãe vai lá chegar no fonoaudiólogo e vai dizer, ah, eu vim aqui porque a escola mandou, eu vim aqui porque o médico mandou, né, então é um processo que os pais vão precisar ser implicados naquele processo, né, eles vão ter que pedir esse atendimento, vão ter que achar importante, vão sentir a necessidade desse atendimento e para isso a gente vai precisar ouvir esses pais, ouvir no sentido de, por exemplo, qual é o lugar que aquela criança ocupa na família com relação à linguagem, como ela se conforta, né, para daí a gente poder sensibilizar esses pais para esse atendimento. Tem duas perguntas aqui, duas pessoas já comentaram, acho que a Ana Luíza e a Cristiane, se não me engano, falaram sobre a questão do autismo e você estava falando aí sobre a questão do apontar, sobre essa interação que parte também pela gestão do olhar, pela atenção conjunta, acho que é uma boa dica aí para a gente ficar atento com relação a questões, por exemplo, como o autismo. Tem uma diferença aí nessas coisas com relação à criança que tem o transtorno do espectro autista, não tem, Roseli? Tem, sim. A gente estava falando, né, eu falei dessa face da linguagem que é a questão morfológica, que são os pedaços de palavras que vão se combinar para formar as palavras, a sintaxe, que é o encadeamento dessas palavras na frase, aí a gente tem outras faces da linguagem que são, por exemplo, a semântica, que é essas palavras, por exemplo, que a criança, a gente falou que a criança com 18 meses vai ter que adquirir lá um monte de palavras, mas ela vai amadurecendo uma capacidade que vai até os sete anos, então não é tudo que a criança vai estar pronta com cinco anos, né, então com sete anos a criança vai conseguir, por exemplo, entender ou lidar com o duplo sentido de uma palavra, com a ambiguidade de uma palavra, né, com a ironia quando a gente fala alguma coisa, né, quer dizer, a gente está falando mas não era exatamente aquilo, é o avesso que a gente queria dizer, quer dizer, como empregar a ironia, e outra questão que é a face pragmática da linguagem, né, que é, também vai estar pronta mais ou menos por volta dos sete anos, e a capacidade que a gente tem de usar a linguagem adequadamente num determinado contexto, né, numa determinada situação, então, por exemplo, se a gente vai numa entrevista de emprego, a gente não vai poder falar determinadas coisas, ou vai ter que falar um português super correto, diferente do que se a gente tiver numa roda de amigos, por exemplo, né, então, são exigências da língua, esses contextos que a gente vai adquirir, obviamente que uma criança não vai conseguir distinguir todos esses contextos aos sete anos, mas ela vai caminhando nisso, ela consegue empregar esses usos da língua adequadamente nas situações sociais, apropriado ali para a idade dela. E a criança com autismo, ela vai ter dificuldade com essas duas fases, tanto com a questão semântica, quanto com a pragmática. Então, a criança vai, muitas vezes, ter dificuldade de compreender a ironia, né, mentira, quer dizer, o autista, ele não mente, né, em geral, o autista não mente, a gente diz que ele não aceita, não é que não aceita a mentira, mas ele não compreende, né, isso. E, assim, essas coisas vão estar mais difíceis para a criança com autismo e podem chamar a atenção da gente, né, dos pais, dos professores, para desconfiarem mesmo, né, dessa questão do autismo. E antes da criança falar, Roseli, tem alguma, alguma pista que possa ser não verbal ou não linguística para detectar o autismo? A coisa do olhar é muito importante, né, eu falei da resposta ao nome, ao chamado, isso é muito importante, né, então a criança que não atende ao chamado é preocupante, né, obviamente ela pode ter um problema aí auditivo, mesmo que tenha sido testada lá na maternidade, mas ela tem outro tipo de problema, né, um problema condutivo, né, de ouvir, teve confecções, uma série de coisas, ou tem lá um problema nos comandos, né, na integração do som, que aí vai ficar mais difícil da gente descobrir, às vezes vai ser um pouco mais tarde, né, mas a criança, por exemplo, muito pequenininha, a gente vai desconfiar nesse sentido, ela não vai atender ao chamado do nome, ela não vai muitas vezes manter o contato, né, não vai fazer essas trocas com os pais, ou com a mãe, e ela não vai, acho que uma coisa muito importante é que a criança com autismo, ela brinca de um jeito muito diferente, essa coisa do faz de conta dela é muito diferente do que é no processo de uma criança normal, então muitas vezes a criança não explora a face, aquela face do brinquedo, do jeito esperado, né, então, ela vai, em face, ela tem uma criança tomando banho, né, a gente monta lá uma situação, ou ela tá brincando em casa com a mãe de dar banho no bebê, e aí ela vai lamber o sabonete, quer dizer, né, é uma coisa que vai chamar a atenção da gente, tem alguma coisa aí que não tá funcionando muito bem. Tem alguns comportamentos que são desviantes. Sim, alguns comportamentos muito, ela se fixa, né, a criança vai se fixando em alguns temas, algumas coisas que vão chamando atenção, mas é muito importante a gente saber que cada criança, mesmo com autismo, ela se comporta de maneira muito singular, né, e os quadros de autismo são muitos, a gente diz que esse guarda-chuva aí, né, que engloba os casos de autismo, ele é bem amplo e as crianças têm sinais aí, comportamentos, características que são muito distintas, né, umas em relação às outras. Muitas vezes elas vão precisar de um, a gente pode, pai, mãe, professores podem desconfiar, né, mas para fazer um diagnóstico de autismo, é preciso uma equipe multidisciplinar. E demora às vezes, né? Às vezes, dependendo, ainda mais, depende dos temas quando é público, principalmente, né, e da gente também conseguir um profissional que consiga atestar, né, tudo isso. Bom, a gente estava aqui, pode terminar, Roseli, pode terminar. às vezes, a criança é encaminhada para um diagnóstico e a gente tem um retorno que não esclarece muito, né, os pais, a escola, né, então tudo isso é importante, quer dizer, a criança, ah, então vou para o diagnóstico, não, a criança não tem autismo, não tem, puxa, mas e aí, né, o professor está lá na sala de aula, não tem autismo, mas tem que, qual é a dificuldade dessa criança, como lidar com essa criança? É, e eu acho que a intenção de saber o que que acontece ali naquele processo de aquisição de linguagem daquela criança específica é saber como eu posso interferir e ajudar nisso. Sim, qual que é o meu papel do lado de cá? Pelo diagnóstico. Exato, qual que é o meu papel de lado de cá? De pai, de educador, né, como é que, e aí, como é que eu interajo, como é que eu posso de alguma forma dar um suporte para que essa aquisição, mesmo sendo desviante, para que ela possa acontecer da melhor forma possível. Nesse caso do autismo, eu tinha falado em atraso, né, atraso de linguagem simples, eu tinha falado em desvio, desvio lá sonológico, os problemas com o som. No caso do autismo, vai se tratar de um distúrbio, né, então, o que está em questão é um distúrbio, né, então, o autismo é um distúrbio que tem aí, como eu tentei contar um pouco para vocês, algumas, alguns reflexos aí, algumas manifestações na linguagem dessa criança. Roseli, e uma outra questão, assim, que aparece bastante, é, o que que os pais, né, o que que os pais, os educadores, aquele que, os cuidadores, às vezes, os avós, aquele que interage com a criança, o que que pode fazer para estimular a criança a falar? Então, para estimular a criança a falar, é importante... Falar com ela. Falar com ela. Desde muito cedo, desde muito cedo, então, está lá no útero, a criança já tem nome, então, já vão dirigir a palavra para ela, já vão conversar com ela, ela vai nascer na linguagem, né, então, o diálogo, como eu disse, é muito importante, então, todas as situações se envolvam, diálogo, fala, todas as situações, então, situações de cuidado da criança, a criança vai tomar banho, a criança vai comer, a criança vai brincar, a criança... Então, tudo isso pode ser, pede, né, que seja significado para a criança, então, a imaginação, faz de ponta, estão presentes em todas essas atividades, né, estão presentes, por exemplo, nas brincadeiras de... com os bonecos, com o sotoshi, com livros, né, então, contar histórias para a criança é uma coisa muito importante e que vai ser significativo, né, para ela na acrição da linguagem, então, contar histórias com livros, sem livros, músicas, tudo que envolva linguagem, envolva diálogo, pode ser muito importante para a criança. E no livro, uma coisa que acho que é legal dizer é que é muito importante que se leia com a criança, não só para a criança, então, a mãe está lendo o livro aqui e a criança está lá longe, né, ela não está olhando o livro, as marcas da escrita, a criança não sabe ler ainda, mas, como eu disse antes, né, a escrita, por exemplo, ela é uma outra modalidade de linguagem, se a fala é uma modalidade, o gesto é um, é outro, os sinais gráficos são outros, a escrita é outra modalidade, e ela tem características próprias, ela tem marcas, né, ela tem muitas coisas ali no papel, né, o jeito, né, de a gente falar, quando a gente lê uma história, é muito diferente de contar uma história. Então, tudo que a criança puder, o ritmo, a forma como a gente modula a voz para ir de um personagem para outro, né, e a criança pega isso, né, tudo isso muda, ela começa a fazer isso também. A criança pega isso, ela começa a imitar, né, ela começa a entrar nesse jogo, nessa brincadeira, e também é importante, assim, a gente não exigir muito da criança, por exemplo, professores, às vezes, eu presenciei isso, né, estão lendo um livro de história, então, importante primeiro, que se adeque a história para aquela idade, né, então, a criança, ela não tem condição, por exemplo, de contar uma história inteira com dois anos de idade, né, e, assim, contar uma história maior, porque, lembra que eu falei, ela precisa do quê? Ela precisa da ajuda do adulto para contar, para narrar, então, não pode se esperar, né, a gente tem que adequar cada história, cada situação que a gente propõe para a criança para aquela capacidade que ela vai estar apresentando no momento, né, alguns professores se preocupam, por exemplo, os pais, com a questão da criança, por volta dos dois anos, hesitar para falar, né, então, a criança parece que está gaguejando, né, por que que acontece isso? Isso é uma coisa interessante, a gente acalmar, e os pais, professores, com relação a isso, então, a criança vai recontar a história e começa, repete palavras, hesita, o que que está acontecendo? Ela já tem um repertório de palavras grande, mas ela não consegue encadear, então, isso vai fazer com que ela hesite, com que ela repita algumas palavras, né, isso é uma disfluência, a gente tem disfluência, eu aqui já hesitei várias vezes para falar, é normal. Acho que o interessante é justamente pensar nisso, o que que é uma disfluência que é aceitável, que é da linguagem mesmo, e o que que é patológico, né, que são coisas diferentes aí, não é verdade? É verdade, como eu estava dizendo, essa disfluência, né, que é do desenvolvimento, própria da ação, é uma disfluência não gaga, é alguma coisa normal, e que deve ser assim, vamos dizer, deixar passar, a gente tem que deixar passar, esperar a criança terminar de falar, né, não interromper, não pedir para ela repetir a palavra, ou respira fundo para falar, calma, não, não chamar a atenção da criança para esse tipo de acontecimento, né, na fala dela, e isso vai tender a passar conforme a criança vai tendo mais condição de articular essas palavras numa frase, conforme a capacidade dela, né, sintagas, táxi, e tudo mais, for crescendo, então isso tende a passar. Se essa criança, por exemplo, se essa disfluência durar mais do que 12 meses, até 12 meses, isso é alguma coisa que vai precisar de uma intervenção, vai precisar de uma ajuda, e o quanto antes melhor, né, se for antes dos sete anos, tanto melhor o prognóstico dessa criança na gagueira. E aí a gente, por exemplo, o que a gente vai considerar como gagueira? Eu disse que a criança com uma disfluência normal da aquisição, ela repete palavras, né, agora uma criança com gagueira, ela vai repetir pedaços, ela vai repetir sílabas, por exemplo, papapapa, e ela vai ter movimentos de tensão muitas vezes, né, de língua, de lábios, associada com essa produção, né, e também muitas vezes alguns movimentos de passe mesmo, até de pé, né, ela vai bater o pé, vai piscar o olho, alguns movimentos que acompanham aí a gagueira, né, mas o quanto antes essa criança for avaliada para se poder distinguir aí o que está acontecendo, entender o que está acontecendo com a fluência, esse é um aspecto, uma face da linguagem que se chama fluência, né, quer dizer, a linguagem não, a fala não flui, não tem uma fluência, é brincada, né, na gagueira, e aí essa criança vai precisar de ajuda o quanto antes, né, ela tem essa intervenção, o prognóstico vai ser melhor. Mas ele tem uma pergunta aqui sobre crianças que falam muito rápido, que é o contrário. É, é também um problema... Eu vou só acender a luz aqui para facilitar, pronto, melhorou, eu acho. Não deixa de ser um problema de fluência, né, pensa no rio, o que é fluir, né, você tem uma continuidade, né, então, falar muito rápido, que é a taclalia, né, essa alteração de velocidade da fala, também é alguma coisa que pode prejudicar, né, a compreensão pode prejudicar aí na conversa com o outro, né, muitos profissionais às vezes têm essa dificuldade já, mesmo na fala adulta e não percebem, né, só vão perceber quando o outro acende a luz, né, opa, peraí, não dá, você só fala é muito rápido, então, também, é algo que pode ser tratado, abordado, né, na clínica. E tem a ver um pouco também com essa, com esse escutar a si mesmo, que a criança vai desenvolvendo, né? Exatamente, então, o escutar-se, né, é alguma coisa que no começo da aquisição a criança não faz, né? Por isso que a gente vê muitas vezes as crianças, a gente corrigindo, né, os pais, os educadores, corrigindo a criança e a criança, aham, entendi, continua fazendo, produzindo mesmo. Continua produzindo, exatamente. E daí, muitas vezes, se você imita a criança, ela fala, mas não é assim que se fala, ela reconhece em você, mas não nela, né? Eu lembro uma criança que falava fuquinha ao invés de fusquinha. E daí ela falava fuquinha, e daí a minha amiga, né, falou assim, mas o fuquinha, ela falou, não é fuquinha, é fuquinha. Porque ela escutou o outro falando, mas ela não se escuta. Percebendo a sua própria fala. Ela não se escuta, a criança não se escuta. No começo, ela não se escuta e nem escuta o outro. Então, é um processo, né? Ela vai devagar conseguindo se escutar e escutar o outro, né? Ela vai devagar conseguindo se corrigir e corrigir o outro. Quando ela consegue perceber o erro na fala, se corrigir, e até corrigir o outro, é porque ela já é um falante da língua. Ela já terminou esse processo, né? Mas tem um caminho para ser trilhado aí. Então, a criança, no começo, ela não se escuta. Não quer dizer que ela não ouve, porque ouvir é uma coisa. Ouvir é uma condição fisiológica, orgânica, né? A criança ouve. Ela percebe o sol, mas ela não consegue se escutar. O que é escutar? É poder interpretar aquilo que o outro disse. Então, isso a criança ainda não consegue. Vai ter um caminho para ela. Você tinha me perguntado o que o outro pode fazer para estimular, né? Não adianta só o outro, por exemplo, dialogar com a criança. Ele também precisa respeitar o tempo daquela criança, né? Então, de fala, o turno daquela criança. Então, é a vez dela falar, né? Então, vamos escutar. Vamos escutar essa criança, né? Para a gente conseguir não deixar que ela fique ansiosa e tudo mais e essa coisa poder fluir, né? Roseli, tem uma outra questão aqui muito interessante que a gente não tinha colocado no nosso roteirinho, mas eu acho que vale a pena a gente falar, principalmente porque agora a gente está nesse momento de isolamento social, de pandemia, em que as crianças estão muito dentro de casa e os pais precisam trabalhar, fazer as coisas dentro de casa, a vida corre, a vida continua rolando e as crianças estão ali. E muitas vezes as crianças ficam na frente das telas do computador, na frente das telas do celular, e veio uma pergunta sobre os impactos da tecnologia nesse desenvolvimento da linguagem. Acho que é bem bem oportuno, né? Para a gente falar, tem algum impacto? Como que você está fazendo, por exemplo, a terapia nesses momentos de... Porque você trabalha com clínica, você é formaudióloga, trabalha com clínica. Como que está acontecendo? Como que... O que é essa tela do computador intermediando as relações e intermediando a linguagem? O que acontece aí? Você pode falar um pouquinho sobre isso? É, de um lado ela é boa, né? De outro ela pode ser prejudicial, como a gente sabe, né? Porque a falta do outro ali, a criança fica no joguinho, na cena, né? O tempo todo, a gente sabe que tem aí mil e um prejuízos, né? E falta o contato com o outro. Agora, o contato com o outro está prejudicado, né? Nesse tempo de pandemia. E como é que a gente vai... Está fazendo, por exemplo, como é que os fonoaudiólogos estão atuando, né? Através do teleatendimento. Então, é possível, na maioria dos casos, em muitos casos, fazer esse teleatendimento. Em alguns casos, fica um pouco mais difícil, né? Por exemplo, no caso de crianças muito pequenas, no caso de crianças que têm algumas patologias, algumas dificuldades muito graves, né? Crianças que a gente precisa perceber os sinais dela, a gente perde muito isso, né? E precisa, muitas vezes, dessa intermediação dos pais. E pode ser uma coisa positiva, né? Pode ser uma coisa que, às vezes, atrapalha. Como a escola, né? A escola está precisando, né? Dessa presença aí dos pais, muitas vezes, algumas crianças maiores já conseguem se virar sozinha nas atividades, outras não, né? Acho que uma coisa importante para a gente pensar, principalmente, nesse momento de isolamento social, é que, como tudo, a tela aí, as tecnologias, elas vão ter funções que são múltiplas. Então, realmente, deixar uma criança só na frente do computador ou do celular para ver, para assistir, né? Filmes, vídeos no YouTube, ou então só ver joguinhos, realmente é algo prejudicial. No entanto, a interação pela tela do computador é uma interação possível. Então, nesse momento de isolamento social, nesse momento de isolamento social é o que temos, né? Então, precisamos usar essa ferramenta aí da melhor forma possível, né? Expandir isso como uma forma de interação também, que é aquilo que a gente está fazendo aqui, né, Roseli? Ainda bem. E descobrir muitos meios aí, né, tem sido assim, os profissionais também brindam muitas plataformas aí, algumas melhores, a gente pode compartilhar com a criança de jogos, atividades, né, e com cada criança, mais uma vez, né, as coisas vão funcionar de jeito. Então, a gente tem que se adaptar à criança também, né, no mesmo tempo para cada criança escolher um jeito, uma forma nessa pandemia, né, na questão toda que a gente está vivendo. Mas é possível na maioria dos casos, né? Principalmente, assim, é possível dar uma atenção para os pais com as preocupações todas, né, que eles estão tendo com relação às dificuldades da criança. Então, a criança, né, meu filho não está falando, ela está tendo um atraso, pode conversar, pode orientar, né, esses pais a ter uma maneira de conseguir, ter um efeito positivo, né, durante esse período aí, esse desenvolvimento da criança. Descobrir com a família qual é o jeito que a gente vai ter. Roseli, tem uma outra pergunta aqui da Chayane, ela disse, olha, meu filho tem um ano e cinco meses e ele não fala nenhuma palavra, se expressa, tenta falar com gestos, mas falar nada. Isso é normal? Um ano e cinco é pequenininho ainda, né? É pequenininho ainda, mas ela está dizendo que o filho faz gestos, que o filho brinca, então é importante a gente perceber como é que essa criança, ela se comunica, né, como ela, se ela participa da interação, se ela faz de conta, se ela faz gestos, se ela pede as coisas, é importante também que a criança não seja respondida, assim, automaticamente, fez o gesto, pronto, está aqui, é a coisa. é sempre importante que a gente possa deixar a criança falar, fazer com que, ah, você quer água, ah, você está apontando o filtro, né? Ah, então vamos até lá, olha lá, vamos até lá, tudo isso é algo que pode ser explorado e possível com a criança, não deixar que ela fique só, tem o que ela quer, apontando, uma coisa que a Alessandra também tinha colocado, né, muitas vezes os pais que acabam falando pela criança, sim, ou que acabam atendendo, acabam atendendo a criança antes mesmo dela se colocar, então se antecipam, né? E daí isso tem também muito a ver com a forma como essa criança vai se posicionar em relação a esse interlocutor que está o tempo todo falando por ela, né? E que está o tempo todo agindo também por ela, né? Então, a agiagem da comanda do outro faz isso, faz aquilo, olha que bonito, olha que bonito, porque a linguagem, o diálogo, ele tem turno, é muito importante se respeite a vez da criança, a vez da ela, é assim, ela não vai ter lá, preenche todos os turnos, o seu e o dela, ela não tem chance, né? De passar. É, um pouco essa ansiedade, né? Dos pais de querer atender essa criança, mas é importante que essa criança também, em alguns momentos, se recoloque, reformule, aliás, isso é muito importante, né? Que os pais, ao não compreenderem, ao não conseguirem atender essa criança, que exijam, né? Esse posicionamento exige que ela se recoloque, se coloque novamente, reformule, e isso vai fazer também com que ela se desenvolva melhor na linguagem, né, Roseli? Sim. E mais pra frente, por exemplo, se isso for com relação ao som, né? A criança falar errado, né? O que que é o falar errado? Falar errado é constitutivo, faz parte do processo, o erro faz parte da questão da linguagem oral e da questão da linguagem escrita também. Então, não adianta, por exemplo, a gente já falou que a criança demora pra se escutar, ela vai fazer, ela vai errar, ela ainda não agiu todos os sons, né? Então, não adianta a gente corrigir a criança, tá? Não é assim, é de outro jeito. Então, como fazer? Só tomando aquilo que a criança disse e colocando na fala, na fala, na gente, no caso mesmo. Ah, eu quero totoláte, chocolate, você quer chocolate? Pra quem é que a mamãe vai te falar de chocolate? Você falou, você diz, você não é totoláte, é chocolate, desse jeito, você não ajudou nada. A criança ouviu duas coisas, pra começar, ela ouviu totoláte, chocolate, já confundiu tudo. e ela também ouviu essa palavra fora de uma cadeia, fora de, né? Ela precisa ouvir essa palavra dentro do diálogo da sua fala. Basta que você repita o certo, mas dentro da sua fala, naturalmente, sem querer corrigir a criança. Corrigir não é tanto nada. agora, se há uma criança, eu vou dizer pra vocês que já tem cinco anos, já é esperado que ela fale todos os donos e tudo mais, e essa criança tá tendo trocas, ela tá tendo opções, distorce, alguns donos, não adianta a gente esperar que essa criança vá se corrigir seu sonho. Até porque isso não é uma questão de correção, né? Não é uma questão de aprendizagem, não é poder falar um som, né? É uma questão que é um sintoma. Então, isso tá, é uma coisa que tá se repetindo na fala da criança, ela não consegue, às vezes, ela recebe, mas ela não consegue se sentir, ela não consegue falar certo aquele som, enfim, porque ela repete, aquela coisa que repete, 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 e aprisiona essa criança, não deixa que ela siga, impete, que ela continue o processo dela para as aquisições. E também é algo que faz essa criança sofrer. Então, o sintoma é uma coisa que faz sofrer, né? Não é algo que seja da ordem do educacional, quer dizer, do reeducacional. Então, isso pode ser treinado, pode ser aprendido, não, é um sintoma. Isso precisa ser abordado, né, num atendimento que o profissional audiológico é o profissional indicado para trabalhar com as trocas, com os sintomas da fala. Sim. Roseli, a gente já está caminhando para o final, como passou rápido. Impressionante. Muito rápido. E a gente gostaria muito de agradecer a todo mundo que entrou, que colocou questões, que fez observações. E depois também essas questões podem continuar sendo colocadas nos comentários, né, do vídeo aqui no Facebook. É importante falar. E daí, você também pode responder essas questões, a gente pode promover um debate fora da live, né, e quem sabe até propor uma nova live, um novo bate-papo com questões que a gente não conseguiu abordar, porque é impossível abordar tudo, né. Eu só queria fazer uma observação sobre um trabalho belíssimo que você tem, um trabalho de pesquisa do seu pós-doutorado, se não me engano, em que você observou em uma criança com paralisia cerebral, ou seja, uma criança que não fala, que não falava, né, no caso, os mesmos na aquisição da escrita, quando ela escrevia usando o código BLIS, que é o que você usa para trabalhar, não é, com essas crianças? Símbolos BLIS, tá. Símbolos BLIS, você observou os mesmos erros da aquisição da escrita, na escrita, de crianças que falavam. Eu acho esse trabalho, assim, muito interessante, porque ele nos mostra um pouco a diferença entre o que é a linguagem e o que é a fala, né. não é porque uma criança não fala que ela não está na linguagem. Exatamente. Então, eu acho muito interessante isso e é um ponto para a gente pensar mesmo sobre, afinal de contas, o que a gente está considerando como linguagem aí. O meu primeiro trabalho de mestrado chama, é celebrar uma fala na escrita. a fala parece na escrita, focas na escrita de uma que não fala, né. Então, ela tem fala, é uma fala escrita, uma fala que está na escrita, parece na escrita, inclusive, com esse processo aí, né, erros, de tudo mais. Essa menina aqui, eu trabalhei com a da da Erika, né, se tornou jornalista, hoje ela tem 29 anos e foi, assim, um trabalho muito interessante. Eu não sei se dá para ver Fernanda, a capa do livro Nossa Mãe, ela publicou um livro junto com a mãe, é uma criança que eu comi desde os 6 anos de idade, ela está em todos os meus lugares, né, tem mais sujeitos, mas no mestrado e no nosso doc é essa moça de 29 anos que eu acompanhei desde os 6 anos de idade até alguns anos atrás, né, mesmo na faculdade eu cheguei a conversar com o pessoal do jornalismo na UTI, né, será que essa pessoa pode ser uma jornalista? Claro que pode, ela não pode ser uma, ela não vai ser uma proposta, mas ela pode falar e aprender a falar sobre, rede de textos, ela trabalhou num jornal no parecer escrevendo sobre crianças é uma batalhadora é uma e esse livro dela é um livro que vale assim a pena demais é uma mensagem lindíssima assim para todas as pessoas né, as pessoas que estão sofrendo agora nessa fase aí é uma lida no trabalho da Samara é alguma coisa encravadora para todo mundo é, realmente com deficiência né, motiva qualquer pessoa e faz a gente refletir mesmo né, sobre sobre as possibilidades de comunicar sobre as possibilidades de se colocar na linguagem de formas muito diferentes né, sim eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando agora que é justamente essa cada criança tem um jeito de entrar na linguagem cada criança tem uma maneira de se expressar isso deve ser respeitado cada dia de cada dupla criança adulto seja pai educador vai interagir de uma forma diferente vai descobrir saídas diferentes né, diferentes né, a criança sempre vai mostrar para a gente qual é o caminho sempre né, isso na clínica é uma coisa que sabe a gente tem um monte de coisas prontas pode deixar a criança é que vai nossa aquela criança que não fala então você vai descobrir os caminhos com ela né, e cada criança vai ter um caminho peculiar assim diferente isso é ótimo né, isso não é ruim é fascinante é uma delícia fascinante essa é a palavra é fascinante né, essas múltiplas formas são fascinantes Roseli, eu quero te agradecer muito acho que todo mundo né, Oi Fê a gente quer agradecer muito é verdade por você ter compartilhado tanta experiência tanto conhecimento é por você ter trazido na sua fala esse diálogo entre a ciência entre aquilo que se pesquisa e aquilo que se observa ali na realidade da clínica né, da terapia enfim acho que isso é muito rico muito rico acho que assim o que que acontece nesse jogo entre clínica e pesquisa né, e trabalhos científicos é um jogo né, já o Freud priorizava né, muito isso a clínica e a teoria mandando sempre duas e a clínica chegando né, a a teoria então se se a teoria não compra a clínica a teoria que mude é o que o Freud dizia então eu acho que nas coisas que eu falei eu não falei nada sobre a linha teórica mas eu acho que na minha fala aparece essa linha teórica que me guia na verdade o sujeito que é o sujeito de desejo né, o sujeito psicanalítico e é uma teorização aí que é a partir do Saussure e a Jacobson Freud e Lacan né e eu acho que permeia todo o atendimento clínico porque um clínico independentemente de qual é a linha teórica dele ele precisa ter uma teorização uma teoria de linguagem pra poder falar sem uma teoria de linguagem fica só alguma coisa que é assim inconsistente que não pode ser reavaliada que não pode ser furado né completamente então é isso mas vamos continuar esse bate-papo aí nos comentários depois né porque acaba a live mas não acaba o assunto não acaba o assunto eu queria pedir pra que você deixasse os seus os seus contatos né como que as pessoas poderiam conhecer mais o seu trabalho quais são os seus canais de comunicação eu tenho um canal no facebook doutora Roseli Vasconcelos fonodióloga e no instagram que é roseli.v.fondióloga ou fonodologia fonodologia isso roseli.v.fondologia está aí na tela está aí na tela e qualquer dúvida né qualquer questão que as pessoas queiram te propor professores pais eu vou estar aprendendo né eu acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade né principalmente durante esse momento aí que as pessoas estão sem poder né sem poder ter acesso às coisas às necessidades todas né muito bom Roseli muito obrigada adorei eu também lembro do Parque Ciclo do Jalim né espero contribuído com todos aí com as pessoas que estiveram nos assistindo obrigada Angela obrigada Fernanda pelo super suporte sem você nada seria possível gente foi uma delícia esse bate-papo eu acho que as pessoas que estavam nos ouvindo também gostou e fica com gostinho de quero mais quero aprender com essas meninas e a gente encerra a live fazendo um convite para o nosso próximo encontro semana que vem dia 8 de julho no mesmo horário às 5 horas da tarde né a Rosângela Nogarine Hilário estará aqui a Alessandra Vieira Vieira né e a Alessandra Delré né a coordenadora do nosso grupo então vai ser um encontro ótimo né Roseli vamos estar aqui juntos ouvindo esse bate-papo muito gostoso aprendendo e refletindo sobre a linguagem da criança muito bom responsabilidade né essa série de lives uma responsabilidade né mas eu acho que a sua é só a primeira viu Roseli é isso aí é isso aí gente entre em contato com a Roseli através das redes sociais dela para que possam conhecer mais desse trabalho e que a semana que vem a gente possa estar junto né mas com mais um é isso aí obrigada meninas Rô obrigada pessoal até a semana que vem ok tchau 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 tchau